O que você gosta das chiquititas quer saber tudo sobre a vida delas e dos chiquititas? Quer saber como é o local de gravar a novela? Eu fui com a produção do Mingo Legal para o Argentino. Confira onde quer gravar a novela. Olá, Brasil. Olá, Brasil. Tudo se transforma com vazia. Me vem a vontade de jantar. Ô, menino, que lugar é esse bonito aqui? Parece, olha gente, parece uma vilinha, uma rua. Que lugar é esse aqui? É a rua das chiquititas. Verdade? Quer dizer que aqui vocês moram? É. Aqui vocês vivem? Sim. E onde estão as outras meninas? Não sei, acho que a gente vai ter que procurar. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos primeiro essa casa. Olha que casa bonitinha, ó. Essa casinha verde aqui, ó. Vamos bater lá? Quem tá aí? Quem é que tá aí? Tudo bem? Vem cá, vem cá, vem cá. Essa aqui é você. Essa aqui é a Maria e essa é a Laurinha. Oi, Laurinha. Essa aqui é a minha boneca. Hum, ela é sua boneca? Ela é minha boneca na novela. Hum, depois você vai me apresentar a ela, tá legal? Nós vamos conversar. Mas eu tava perguntando pro Amílio, onde é que tem as outras meninas? Hum, vamos procurar ela? Vamos procurar? Vamos lá, vamos lá. Aonde é que nós vamos agora? Daquele lado, olha, daquele lado lá tem alguém? E acho que tem. Não sei, vamos procurar. Vamos bater, vamos, peraí, vamos bater, vamos bater, acho. Tô achando que não tem ninguém aqui. Vamos ver. Bate, bate lá. Quem tá aí? Ninguém. Ninguém. Saíram, saíram, saíram. Então vamos... Naquela outra lá, ó. Vamos chegar aqui. Esse outro lado. Oi? Tem alguém aí dentro? Oi! Aqui é a Cris. Oi, Cris. Tudo bem? Oi, Gugu. Oi. Essa aí... O que você tava fazendo dentro dessa casa? Tava cozinhando. Tava cozinhando? Cozinhando. O que você fez de bom? Eu fiz arroz, feijão, uma farofa e um vizinho. O que você vai comer? Isso. Vamos lá, vamos procurar os outros meninos? Vamos aqui, ó. Nessa... Será que tem alguém aí? Na outra casa eu não tinha, hein? Quem tá aí? Quem tá aí? Será? Foi pra vizinho? Foi pra vizinho? Foi pra vizinho? Então... Vamos ali na vinha daquela casa rosa, ó. Vamos lá. Olha que casa bonita, ó. Tem alguém aí dentro? Tem? Tem. O que você tava fazendo dentro dessa casa? Essa casa é sua ou não? É, sim. Eu tava brincando. Brincando de quê? O que mais você gosta de brincar? Eu tava dançando. Ela dança bem? Dança. Ela sapateia bem. Não, sapateia bem? Não. Verdade? Não. Deixa eu ver, deixa eu ver. Dança aí, dança aqui, dança. Como é que é? Como é que é? Dança, dança, dança. Olha só aí que ela sabe dançar mesmo. E as outras? Tem mais? Vamos aqui na casa. Ali não tem mais nada. Vamos nessa casinha amarela. Aqui, ó. Tem alguém? Ai, peraí. Tem alguém? Tem. Tem alguém aqui. Pô! Tudo bem? Tudo bem? E você, o que você tava fazendo aí dentro? Eu tava na minha casinha. Tá frio aqui, não tá? Tá frio. É sempre frio? É, de vez em quando. Tem dia que faz sol. E essa roupinha que vocês estão usando? Quer dizer, é a roupinha... Do orfanato, do uniforme. O que é isso aqui, por cima? É um casaco aqui, mas a gente sente frio. Quando a gente sai na rua. Isso aqui é uma... É um vestido? É um vestido. Tem a nossa blusa. Uhum. Né? Todas vestem a mesma roupa? É. Menos a boneca. Menos a boneca. E por que que ela não veste a roupa igual a sua? Porque ela é a boneca da Maria. Então a Maria não achou uma roupinha pra ela? Muito bem. Muito bem. Quem mais? A boneca era mesmo da Dani, só que aí a Maria achou, aí ficou a maior história. Aí depois a Dani ficou com ciúmes e que a boneca é de volta. Mas você sabe de alguma coisa? Eu também tenho uma boneca. Que é, chama Upa o nome dela, a minha boneca. Eu tenho um jogo. É, Upa. A minha não conversa comigo. Como é que eu faço pra minha boneca falar comigo? É, assim. Tem que, assim. Na primeira cena que eu fiz com ela, eu falava assim. Pra quando ela quiser falar comigo, ela falar forte, forte, bem forte. Ele já de todo o coração forte, forte, bem forte. Ele já de todo o coração forte, forte, bem forte. Ele já de todo o coração forte, forte, bem forte. Com muita vontade. Forte, forte, bem forte. Não é ela? É. Você tá o olho ou não precisa ficar o olho? Não. É assim. Forte, forte, bem forte. E aí ela fala. Vou experimentar com a Mia. Será que ela fala? Não sei. Não sei. De repente pode falar. Vamos lá. Vamos experimentar. Tem mais alguém? Vamos ver aí, olha aí. Nossa, essa casa boa, hein? Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Peraí, peraí. Peraí, vamos nessa aqui primeiro. Será que tem alguém aí? Tem alguém? Tem alguém. Oi. Tudo bem? Vocês também estavam comendo, estavam dançando. O que vocês estavam fazendo aí dentro? Nós estavam brincando. É. Estavam brincando de quê? Nós estavam brincando de Parada Parate. É uma brincadeira de mão. Porque eu me strico, porque eu já... E até aqui. Eu sei que é. Para, 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 para. E como é que essa brincadeira, quem é que ganha? Quem é que não erra? Quer dizer, não pode errar? Não. Que legal. Como é que chama a brincadeira? Parar a parte. Parar a parte. Tá bom. Não tá faltando alguém aqui? Tá. Ah, então vamos lá. Vamos chegar na outra casa aqui. Essa rua. Peraí, peraí, vamos chegar pertinho lá. Fala de novo, grita mais alto. Tudo bem? Dá o meu beijo aqui. Vem cá. Vamos pra lá, vamos bater papo. Vamos lá, chiquititas. Vamos sentar aqui, ó. Aqui, rua, que lugar bonito que vocês moram, hein? Pronto, vamos sentar aqui. Todo mundo sentado aqui. Pronto, pronto. A quem falar fica bem pertinho, né? Pra gente poder ouvir todo mundo falar. Aí, nós começamos o nosso bate-papo. Hoje, quais os nomes dos pais de cada uma de vocês? O meu pai é Carlos. Carlos. E sua mãe? Mara. Mara. O meu pai é Luiz Carlos e minha mãe Neide. Meu pai Marcos e minha mãe Rosana. O meu pai é Josimar e a minha mãe Roseli. E o senhor? É, minha mãe Lídia e meu pai Alberto. Muito bem. Minha mãe Lídia e meu pai Alberto. Vocês são irmãs? Olha, eu nunca tive uma irmã boneca. Minha mãe é a Fátima e meu pai Jorge. Minha mãe Ida e meu pai Ilde. Muito bem. Minha mãe é Malu e eu não tenho pai. Bem. E meu pai é Pepe e a minha mãe é Cida. Muito bem. Tá respondida a pergunta. Primeira pergunta. Agora, como é que começou a carreira de vocês? E por que que vocês escolheram essa carreira de ser atriz? Ai, eu comecei assim a assistir as novelas e eu não queria fazer testes, eu não queria fazer comerciais. Eu queria fazer logo novela. Mãe, novela. Ai, Gisele. Não, você é muito pequenininha. Tá bom. Chegou nos sete anos, ela correu atrás comigo. E eu consegui fazer o teste da novela com os dez anos. Muito bem. Eu comecei fazendo desfiles, aí eu comecei a fazer comercial e consegui fazer o teste da novela e passei. Bom, eu comecei com quatro anos que eu fazia um programa de TV, era o Raul Gil, que daí uma... a dona da agência foi lá... Era a Tironi? Não. Era a Vera. Hum. Ela foi lá na agência, na... na emissora, né? E me viu trabalhando, gostou do meu trabalho e me chamou pra fazer teste. Muito bem. E você? Eu comecei dos dois anos e meio. Faz tempo, não? Uhum. Nossa. Uma eternidade. Uma propaganda da Hortência. Mas tem quantos anos? Seis, agora eu tenho seis. Quase. Então, eu comecei com a propaganda da Hortência e depois, com seis anos, eu fiz o teste da chiquitita e fui a pra lá. E a boneca? Eu assim, eu fiz um... é assim, eu fui... eu comecei a fazer testes. Assim, no meu primeiro teste eu já passei. Puxa? É... aí eu comecei a fazer testes... Qual foi o primeiro? O primeiro... Fazer o quê? Foi aquele... do... do Sarop Vicky. Uhum. O que você fazia? Você estucia? É... E como é que você veio parar aqui? Ah, eu fiz o teste da novela e... Passou. Passei. Muito bem. E você? Bem, eu comecei aos cinco anos com uma novela no SBT, é... Brasileiros e Brasileiras. Depois eu fui fazendo vários testes, muitos testes. Aí eu fiz o papo de criança com o Gu, que tinha o... um quadro no Domingo Legal. Depois eu fui repórter-merim durante quase um ano no Hot Hot. Depois eu fiquei seis meses também no palco, no Hot Hot, respondendo em todas as perguntas. Eu fiz a campanha da fraternidade inteira de 95. Eu fiz a... Abre a Porta, que seria um seriado da cultura. Menina Favela Santa de Panela. Ah, eu fiz bastante comerciais por aí, sonhinho. Muito bem. Até que chegou a Chiquititas. Muito bem, e você? Eu comecei desde cinco anos de idade. Eu tava apresentando o programa de estudo antes de vir pra cá. Fiz duas minisséries. Fiz o Cdcide, o Retrato de Mulher com Regina Duarte. Fiz bastante comercial e agora fiz a novela. Tá certo. Desse lado aqui? Eu entrei em uma agência de publicidade e me chamaram pra vários testes. E eu nunca passava. Então até que enfim, que chegou o teste de Chiquititas e eu passei. Você nunca passava? Nunca. Por quê? Você sabe, não? Não sei, eu acho que eu não era acostumada com essas coisas. Aí depois eu segui a orientação do meu irmão, que está na placa, o Marcos, e ele me enviou pra esse caminho. E você? Eu comecei a fazer... eu fiz um desfile com quatro anos. Peguei uma agência, fiz testes e fiz um curta-metragem com a Marisa Hort. E fiz um teste pra novela, né, e passei. Muito bem. E você? Eu entrei numa agência de modelo, aí eu comecei a fazer vários comerciais, aí eu fiz teste pra novela Eram 6 e passei. Fiz a novela Colégio Brasil, o Teatro Jumar e Maria, fiz teste pra Chiquititas e passei. Muito bem. Cada uma tem uma história diferente. É curioso, né? Obrigado, Ana.